A Fátima Oliveira perguntou sobre tênis aqui, o melhor tênis para todas as modalidades de corrida ou cada modalidade deve ter um tênis específico, rua, montanha, rústico e tudo mais. Existe na educação física o famoso depende, né? Existem alguns tênis que eles são mais coringas assim, que dá para você usar. Tem algumas marcas e modelos que são mais ajustáveis, que dá para usar tanto na montanha, em provas de trilha, assim, quanto no asfalto. E outros modelos não. Tem alguns modelos que você vai ver muito pelo solado, tá? Se você for pegar um tênis para correr só no asfalto, só na rua ou só na esteira, um solado liso está ótimo para você. Então, talvez seja um tênis mais leve e aí você vai usar esse tênis, vai ter um melhor desempenho para correr na rua ou na esteira. Se você for fazer provas ou treinos de treio, de montanha, de ladeira, em terra, em grama, enfim, você vai necessariamente precisar de um modelo de tênis específico para isso. Porque se você usar esse mesmo tênis de solado liso e for fazer uma prova dessa, você não para em pé, você vai escorregar, você vai cair, você vai se machucar. Então, pô, mas eu preciso talvez comprar um tênis específico para cada treino? Talvez valha a pena o investimento, depende aí do seu objetivo com a corrida. Se você for fazer uma prova, sei lá, de treio, uma vez na vida, aí eu não vou falar para você, pô, compra um tênis específico para ver se você gosta. Não, aí talvez não. Vá com o tênis que você já tem, toma muito cuidado para não escorregar, para não se machucar e tal. Se for um dia que estiver chuvoso, provavelmente vai ser bem difícil parar em pé, tanto com tênis específico como tênis liso.